Oi gente, hoje eu venho para mostrar mudando o guarda-roupa do verão para inverno, porque tá chovendo e tem que usar blusas, a manica luna. Se quer ver, vem com a gente. Vai começar a bagunça. É isso gente, eu subi agora para arrumar o quarto da Sophie, mas ela é que quer sistemar, organizar as roupas dela. Tira as roupas de verão para colocar as de outono e inverno. Então, acompanha aí. Aqui é tudo short. Mete tudo ordinado. É, porque aí eu coloco tudo organizado lá no guarda-roupa. Mas Peta, deixa espaço porque eu vou tirar as roupas aqui de inverno. Agora eu passo um paninho assim, meu úmido aqui, para limpar as gavetas. É. Ficou limpinho. A outra. Essa aqui também. Agora eu vou tirar as roupas. Que tá uma bagunça aqui. É. Hoje de manhã eu tava procurando um leggings. É, tira Sophie. As roupas de outono e inverno. Tem até roupinha nova. Olha aí a bagunça. Vou fazer rápido. Eu vou ajudar aqui a Sophie. Eu já quero confundir há três anos. Minhas ou ia? Minhas ou ia? e o seu dedo de celular que eu não quero sim a gente vai deitar ainda tem mais coisa para guardar ali agora nós vamos agarrar a menina meninas olha que bagunça a bagunça aqui e a bagunça aqui que é a roupa nova e vamos a xixi estou arrumando a roupa para não meti no gavete na gaveta esse e tudo a roupa de fio vou provar isso porque tem que olhar se me vai ver se eu não tem que provar cabe meninas não sabe olha mamãe não precisa por mim sabe né agora mas quem sabe é com a menina estamos de novo tô arrumando tô acabando né tava acabando serve agora há muito tempo aí que jovem batei olha mamãe tá tá vendo meu armário e vamos ver aqui tá chiquita vou arrumar ok vem meninas e olha é melhor colocar o celular para carregar gente aqui eu separei aqui é tudo blusa de sair eu separo assim aqui é tudo blusinha de casa aqui é mais calça de sair e aqui é um legging de casa aí eu tô organizando aqui essa parte aqui de cima aqui a gaveta tô organizando ainda tirei já as coisas os vestidinhos de verão vou colocar agora as coisas de inverno a bagunça aqui no chão Jesus olha aqui chegamos ao auge da desorganização aquelas roupas que eu tinha colocado de verão ali dentro daquela ver da gaveta eu tirei porque o Paulo trouxe lá da garagem as roupas de inverno as roupas de lã e como não tem outro espaço tem que colocar lá muita 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 coisa ainda para fazer bom gente até que enfim eu terminei ó já tá tudo organizado ali aquelas duas sacolas eu vou mostrar para vocês são roupas que eu tirei da sofia que não dão mais nela aquela sacola eu vou colocar lá no container reservado para colocar roupas sapatos brinquedos para cruz vermelha aquela sacola preta eu vou mostrar sapato e a outra roupa vamos lá então ver como foi que ficou arrumação bom gente eu dei uma arrumadinha básica aqui em cima da cômoda eu ainda vou fazer uma faxina geral aqui no quarto da sofia e quando eu fizer vocês vão ver que eu vou colocar no canal então vamos lá tá aqui eu deixei como tava só acrescentei as meias né aquelas meias novas e pronto deixei do jeito que tá no dia da faxina eu limpo e tiro algumas coisas que não não quero daqui das coisas de cabelo da sofia aqui a gaveta de pijamas que já é pijaminha de lã que pijaminha aqui blusinha íntima calcinha e tem até um sutiã aqui aqui são malhas aqui tudo é malha de meia estação outono entendeu tem algumas essas daqui são mais grossinhas essas daqui são forrada por dentro aí aqui mais malha e essa daqui também mais pesada ó aqui separei por etapa ai aqui embaixo são legging e calça aqui eu coloquei as calças ó aqui legging de casa aqui aqui mais legging aqui é tuta né aquelas calças ui eu não sei como é que chama no Brasil pronto calça e outros legging aqui mais novos pronto aí aqui a cama da sofia tá com uma coxinha mesmo de casa aqui os sapatos que eu vou dar que o pé da sofia cresceu cada estação tem que mudar muita coisa sapato meia calcinha vestido roupa é sempre assim aí aqui essa sacola é muita roupa só de inverno quer dizer outono inverno né tudo pra dar aí ficou assim aqui eu arrumei assim roupas de frio ó casacos aqui aqui jubino jaqueta de frio aqui tem aquele coisinha pra proteger o ouvido ali tem as coisinhas dela e ali só tiara muitas aqui toalhinha da escola pra fazer o lanche aqui é fardas antiga que é os grembiule antigo que eu guardo aqui já é chapéuzinho de natal aqui eu guardo pra ela pegar esses lencinho fica fácil pra ela aqui tem um pijama que ela tá dormindo ali tem uns biquinhos que eu não tirei deixa lá aí aqui sim aqui as blusas de inverno aqui é lã lã aqui ó aqui zíper aqui tudo essa gaveta grande é roupa de inverno aqui aqui é alguns sapatos que ainda tá no pé dela ó que só serve esse daqui só serve pra estação depois que passar já não serve mais isso daqui é só pra ela brincar dentro de casa de princesa que ela gosta essa daqui também aquela também da Frozen olha ela adora brincar de princesa e de dançar ali tem umas bailarinas e é isso aqui nessa gaveta agora vamos pro outro lado aqui tem mais uma jaqueta de frio aqui eu organizei assim por cima a parte a mesinha de estudo dela aí aqui tem uns brinquedos aqui eu tô ensinando olha que o tio dela fez pra ensinar as horas que ela ganhou um relógio e tá aprendendo as horas ela ganha esse relógio aqui ó a gente tá ensinando as horas aqui as coisas dela aí aqui eu coloquei luvas cachecóis aqui meias calça essas duas aqui são meias e aqui chapéus olha esse daqui de Peppa Pig ela não gosta muito não foi a Gatlin que comprou não sei aonde eu não lembro onde foi que a Gatlin foi numa feira de Natal e trouxe esse chapéu de Peppa Pig ela guarda mas ela não gosta muito não porque no dia que ela foi pra escola a galera ficou enchendo o saco dela e aqui as luvas é isso aqui nessa essa outra aqui é cobertas ó coberta faz frio aqui nessa outra sapatos de inverno aqui tem essa botinha rosa aqui tem uma botinha preta e aqui é a bota nova que a gente comprou aqui é o tênis da escola e aqui é o tênis de passear e ainda vou comprar mais sapatinhos pra ela é isso gente eu vou ficando por aqui a Sophie não está aqui pra se despedir ela tá lá embaixo ela tá um pouco gripadinha já tomou aerosol ela tá ali descansando e é isso se você gostou do vídeo não esqueça de clicar em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau